Música Na verdade, eu sempre via o Saul entregando os equipamentos aqui, né, pros clientes e tal, pros amigos E eu nunca tive inveja, eu sempre admirei isso Eu tava esperando o meu momento, não chegou o dia, agora é a minha vez Estamos aqui no entrega, o Anderson é um caso específico, que é o sexto e o Canan que ele troca Meu sexto Meu cara, ele é o meu cara da Canan Sexto e o Canan que ele já tem Graças a Deus Deu um parceirão aqui Ó, tem que adicionar pra tirar uma foto Ó a cara de felicidade das crianças Ó lá Ó a cara de felicidade das crianças Ó, o Rob já humilhou o nosso com esse tatuzão de chuteira aí Tatu de chuteira, né Ó a cara de felicidade das crianças Ó a cara de felicidade das crianças Obrigado a você Ó a cara de felicidade Ó o Marcio aqui ó, o Marcio é o segundo Pessoal É o Marcio, parceiro antigo Primeiro cliente nosso de 4ª hora Começou o Suzuki Consegui chegar Tá no segundo Canan, né É Entendeu o Canan dele com uma amiga agora E tá no segundo Canan aí Pisado que é na Marcelinha Barraca Vamos lá pô Agora começou o negócio ficar um pouco mais complicado Já aqui ó Investi casado Aqui investimento é pesado É pesado, pesado, pesado É um amigão meu também Primeiro cliente nosso da Rionaut Na família Canan Começou com o 4ª Falou que era pra moer dele Mas depois não falou mais Ele tá no quinto, né Quinto Canan E esse aqui é um cara que é 7x3 também No ano que vem O ano que vem também é um 3x3 né Obrigado, senta a sua amizade Vai seguir confiança E aqui chega o presidente, né Do quadro com o Maringá É Ele é o presidente nosso em exercício E aí Saúl Grande parceiro do quadro Ele que iniciou toda essa onda da Rionautica aí no quadricito Pode se dizer que foi você Foi você E aí ele estimulou a gente a comprar os quadros A gente investiu em quadros Falando que ninguém compra quadro em Maringá Ele falava, não compra que nós vamos vender Compra que nós vamos vender E devagarzinho a gente foi aí conquistando Graças a Deus Tá no sexto Canan Não é fácil não Sempre com marca Sempre com marca Só os top Só teve as top Só o Renegade é o terceiro? Renegade é o quarto Quarto Renegade Quarto Renegade Vem dentro do ano Eu esqueci de não aparecer aqui Ah lá também Obrigado Valeu O Márcio Mazzioni chegava lá no topo assim Olhava os caras batendo nas árvores Assim, derrubando árvores Ele caçou esse Aí cai 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 Você lembra da primeira trilha dele? É o seguinte Quando os caras chegavam Ele parava dar risada Tchau pra vocês Tchau 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 E Amarras E Amarras 350 Carburais 450 Aí, pá Chegou em um lugar que não passava ninguém Não passava ninguém Não tinha como passar Aí o Márcio, tirando o sarro do Weber Tirando o Jéssimo Marek Acho que o Antony estava Tinha um pessoal de Londrina junto com eles Aquele são de Londrina Mas tinha mais gente Aí o Weber falou assim Não, velho Aqui é o seguinte Desapega, ou passa, ou passa, esquece o 4x5, senão não é corrigar, falei, voltar para trás não tem mais, agora é só levar no peito, desapega esse 4x5, deixa quieto, saiu derrubando. 4x5 de 70 metros de largura, saiu com 40. Saiu slim do outro lado. Magrinho, saiu magrinho, foi uma das trilhas mais máximas. Igual a Girica que a gente viu lá em Corupá, só o motor e o banco no meio e o volante, mais nada, sem porta e sem nada.